...eleitoral gratuito, você fica com a série Operação Implacável. Uma boa noite pra você. Boa noite, amanhã tem mais, aliás, tem muito mais, porque tem o primeiro debate entre os candidatos à presidência aqui na Band, confronto histórico, amanhã, nove da noite, a gente te espera aqui. Boa sorte. Boa sorte.